E nunca te direi que és o meu amor E seja onde for, contigo eu não irei E pra não ter mais que sofrer, tem de fugir Mesmo que tenha que morrer Ou de saudade, ou de tristeza Até recusarei Fechar os lábios teus Pra não sentir o gosto amargo Deste adeus final Talvez na chama desse amor Que ainda arde A coragem se acobarde E se queime E eu me perca em ti A coragem se acobarde Até recusarei Beijar os lábios teus Pra não sentir o gosto amargo Neste adeus final Talvez na chama deste amor Que ainda arde A coragem se acobarde E se queime E eu me perca em ti Eu me perca em ti AA e me perca em ti E eu me perca em ti O самые mới A coragem se acobarde E se queime E se acobarde E eu me perca-me E eu me percute E eu me perca-me Você me perca-me E eu me percute